Olá, quarta-feira e mais uma edição do Estação Cultura começando com muita arte e informação. Chegando até a tua TV, computador ou celular através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo site tve.com.br. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre os editais que estão abertos para apresentações no Complexo Cultural do Teatro São Pedro. Também preparamos uma matéria sobre a experiência de viver e trabalhar em um circo. E quem faz o som aqui no estúdio são os atores do espetáculo fantasmagórico. E por isso que a gente está com essa iluminação diferente hoje, mas daqui a pouquinho a gente descobre porquê. É isso aí, começamos o programa de hoje falando de dois editais para apresentações no Complexo Cultural do Teatro São Pedro que estão abertos. A captação de grupos de teatro, dança e circo faz parte do projeto Lab Multipalco, que é uma parceria do Sesc RS, da Secretaria de Estado da Cultura, por meio do IACEN e da Fundação Teatro São Pedro. E quem está aqui para trazer mais detalhes é a Jane Schoeninger, que é a coordenadora de cultura do Sesc aqui do Estado, e a Gabriela Munhoz, diretora do Instituto Estadual das Artes Cênicas. Sejam muito bem-vindas ao Estação Cultura. Boa tarde, bem-vindas. Obrigada. Então, o primeiro edital, ele contempla espetáculos de teatro, dança e circo, não é? E já o segundo é exclusivo para dança. Como são esses editais? Isso. A gente lançou dois editais, então, o Lab Multipalco, que é um projeto de políticas públicas que a gente está desenvolvendo para o Complexo Multipalco, ele já foi lançado, já nasceu com dois editais de ocupação para o Teatro Oficina, que é o novo espaço do Complexo Multipalco. Dos dois editais, um se chama Atos e Cenas, que é um edital para as artes cênicas, teatro, dança e circo, e o outro é específico para dança, que chama Dança na Oficina. Então, ambos os editais estão abertos e vão acontecer ainda nesse ano, preocupação ainda nesse ano. E o bacana, né, Jane, que é de abrangência estadual, não é? Qualquer artista, qualquer dançarino, o pessoal do espetáculo também circense pode se habilitar, não é? Essa é uma parceria que nós ficamos muito satisfeitos de ocupar esse novo espaço tão importante da cidade para o Estado e ampliar, abrir a possibilidade para grupos do interior do Estado também poderem ocupar esse espaço. Então, o edital, acho que muito em especial é essa chamada para esses coletivos, obviamente, aqui da capital, mas também a gente olhar bastante para esses coletivos do interior, de teatro, de dança e de circo, para terem essa oportunidade de se apresentar, experimentar esse público daqui, experimentar uma produção de como acontece, como é a rotina dessa capital aqui, ter a possibilidade de ter uma visibilidade por outros públicos que a capital tem. Então, é essa chamada que a gente considera muito importante. E como é essa modalidade do Teatro Oficina? Qual a importância desse espaço para esses grupos? Vou aqui, compartilho com a Gabriela, mas imagino e tenho certeza que é um espaço para todos, para a classe como um todo, para a gente que trabalha como cultura, é uma honra, um prazer ter esse espaço diferenciado na capital e que está abrindo as portas para essa ocupação que leva para o Estado todo. É um privilégio, certamente, a partir dos apoios que o edital também possibilita. É uma primeira experiência e tenho certeza que vai desdobrar outras tantas possibilidades. É um espaço lindo ali, ele é bem intimista, é pequenininho, mas é importante também porque ele oportuniza outros espetáculos, outras formatações e recebe tanto espetáculo de música, que foi o que eu conferi mais recentemente lá, mas ele comporta também essas outras artes que também estão podendo ser abrigadas lá. Gabriela, acho que a gente podia comentar a questão dos prazos, porque a gente tem agora um mês, coincidentemente, até dia 26, a gente tem de agosto para as inscrições para essa primeira etapa, que são espetáculos de teatro, dança e circo e depois tem uma segunda etapa para o edital exclusivo de dança. Eles até, em algum momento, eles até acontecem junto, porque um dos editais vai pegar as quartas-feiras e um vai pegar as quintas. Os dois estão abertos as inscrições, o Atos e Cenas, que é para as artes cênicas de todo o estado, ele finaliza agora dia 26 de agosto, e o Dança na Oficina, as inscrições finalizam 2 de setembro. Então, agora no segundo semestre a gente vai ter toda essa ocupação, são dez grupos de um edital e cinco grupos do outro. E o IACEN também oferece ajuda para quem quiser, quem precisar, se encontrar no meio do edital e se inscrever? Sim, a gente está disponível, até acho que é bacana colocar o e-mail, iacengeral.gmail.com, ou através do nosso Instagram, que é iacenrs. A gente está disponível o tempo todo, para tirar dúvidas, para deixar todo mundo bem ciente de tudo, para poder se inscrever, participar. Acho que isso que a Jane traz é muito importante, para além de abrir as portas de um espaço que acabou de ser inaugurado, agora em março, a gente está possibilitando que o artista tenha condições de vir. E aí o SESC se faz muito importante nisso, questões de logística, questões de... A bilheteria é dos grupos. Então, o artista muitas vezes está acostumado a ter que pagar o teatro, a ter que pagar a produção, e aqui a gente tenta acessibilizar mesmo a vinda. Então, acho que isso é muito importante. E, para encerrar, quais são os critérios de seleção? Cada espetáculo tem... Cada edital, desculpa, tem as suas peculiaridades, mas, de modo geral, a gente está aberto a novas criações. Eu acho que o Teatro Oficina, pela configuração dele, ele possibilita muitas coisas. Ao mesmo tempo, em algum lugar, ele restringe algumas coisas. Então, acho que tem a coisa do espetáculo se encontrar com o espaço. Mas, assim, a gente está aberto a... Não necessariamente precisa ter trajetória longa. A gente está aberto para o que aparecer. É também um hibridismo entre linguagens, dentro das artes cênicas. Então, tudo isso é possibilidade. Está certo. Muito obrigada, Gabriela, Jane. Parabéns. Boa sorte no trabalho, que é um trabalho de muito esforço também, mas de muito resultado e alegria quando se conclui. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Bom, e as inscrições para a temporada de espetáculos de teatro, dança e circo vão até o dia 26 de agosto. Já para o edital específico de dança, seguem até 2 de setembro. Os editais e outros detalhes estão no site da Secretaria de Cultura do Estado, o www.cultura.rs.gov.br. Também tem informações no perfil do Instituto Estadual de Artes Cênicas, no Instagram, o arroba yacenrs. E agora vamos de música no Estação Cultura. Estão aqui com a gente o Antônio Carlos Falcão, o Rafa Rodrigues no violão e o Breno de Napoli no baixo. Eles vão tocar as músicas que fazem parte do espetáculo fantasmagórico, um show do além. Na sequência, nós falamos com eles sobre isso. Agora vamos de som. Mostros do espaço, fantasmas, caveiras, arrastam correntes rangendo as cadeiras. Eu tenho medo e você também, o vampiro com sede da múmia do além. Mas será que o medo tem medo de alguém? Será que o medo tem medo de perder o dedo na boca fornalha de um velho dragão? O medo tem medo de perder o dedo na boca fornalha de um velho dragão? Acho que não, que não, que não, que não, que não, que não. Acho que não, que não, que não, que não, que não, que não, que não. Acho que não, acho que não. O medo, o medinho, o medão vive aprontando dentro do nosso porão. E o velho do saco gargalha dizendo Que o medo é o segredo da escuridão Acho que não, não, que não, que não Acho que não, que não, que não, que não, que não Acho que não, acho que não Olha só que bacana, daqui a pouco tem mais E já imaginou como é trabalhar e viver num circo? Pois é, nós fomos até o Circo Mirage Que está aqui em Porto Alegre Para conferir como é a vida dos artistas Que estão sempre em deslocamento Pois é, já pensou a cada dois ou três meses Uma cidade nova? E olha, eles não abrem mão dessa rotina por nada É o que a gente confere agora Uma vida nômade e compartilhada com outras famílias Algo que para a maioria de nós é incomum Para Gilberto é a única forma de se viver Piloto do Globo da Morte Ele é da quinta geração circense da sua família Desde pequenininho você cresce nesse ambiente do circo Onde tem várias famílias Onde você vai se relacionando, tendo contato Tendo um carinho, um afeto muito maior Por mais pessoas Para mim, o circo é uma magia É um sonho Porque você acorda, você está mudando de cidade Você está conhecendo novas pessoas Você está praticando a arte circense Tanto a minha especialidade no Globo da Morte Mas você começa a praticar o trapézio A área do malabarismo Várias outras áreas Então você está sempre renovando o seu currículo Sempre se renovando a si mesmo Ele conheceu a Charne na África do Sul País onde ela nasceu Ela era dançarina e decidiu mudar de vida Viajando junto com o circo E quando eu comecei a conhecer mais do meu país Meu Deus, eu nem sabia Meu país teve tantos lugares tão lindos As pessoas estão com tanto amor E as pessoas vêm no circo Você tem uma oportunidade para conhecê-los Para mim foi uma magia O mudança para trabalhar no outro país Foi completamente diferente Porque, sim, eu falo inglês Eu falo africano Mas jogar um aqui no Brasil Não ajuda com nada Eu preciso aprender português E foi difícil Agora nós estamos aqui mais um ano e meio Foi difícil para aprender português Mas, igual eu falo Aqui é uma família E todo mundo Não, você vai aprender Vamos, nós queremos conversar com você E eu consegui Graças a Deus Aprender português Depois de sete anos viajando o mundo Eles decidiram ficar no Brasil É que a família está aumentando E aqui há incentivo A legislação brasileira Asegura vaga para as crianças circenses Nas escolas Sempre que elas chegam em uma cidade nova Eu preferi ter meu filho aqui Onde teve muito crianças Muito amor Muitas famílias Nos outros países não é igual Lá é um pouco mais diferente Lá você trabalhar um dia E no próximo cidade Então, cada dia você está mudando É muito difícil para ter filho assim O sistema para as crianças Ir na escola Não tem nos outros países Lá você precisa fazer escola em casa Que eu acho ruim Eu quero meu filho ir na escola Normal com as outras crianças É, logo o pequeno Louie estará aqui E não vai faltar gente para ajudar Pois o circo é uma grande família E esse espaço é como se fosse uma pequena cidade Cerca de 40 carretas e outros 40 trailers Ficam estacionados no entorno da lona do circo Cada uma dessas casas sobre rodas Abriga uma família E nós estamos chegando Na do Fernando Que é o palhaço poteito E da Jennifer, bailarina Também da pequena Laura Oi Tudo bem, gente? Algumas pessoas falam Nossa, como é que vocês aguentam Essa rotina É muito difícil Uma hora vocês estão aqui Outra hora vocês estão lá do outro lado do país E assim, para nós é normal Porque nós somos circenses Como eles falam Nós somos nômades, né? Porque cada cidade que você passa Você faz uma amizade Você pega uma característica da cidade, sabe? Então, para nós, isso é um conhecimento ótimo A gente conseguir parar na cidade Ter outra rotina totalmente diferente Para nós é muito difícil É muito complicado A Jennifer até tentou Mas não conseguiu viver em um só lugar Como o emprego tradicional A saudade do circo falou mais alto E foi aí que ela e o Fernando se conheceram Ela diz que criar os filhos nesse ambiente é normal Só que mais divertido Eles estudam Eles brincam A gente tem o maior quintal do mundo Então, para eles é Amigos novos Toda cidade que é diferente É um pouco mais difícil para a escola? Sim, porque eles se esforçam um pouco mais Mas nós terminamos a escola E eles também Meu filho, inclusive, está na escola agora Eu tenho um filho de seis anos E ela, daqui um pouquinho, vai também para a escola Foi nesse universo que o Fernando cresceu E descobriu muito cedo A vocação para fazer rir Eu pedia para minha mãe me maquiar de palhaço Porque eu via aquela figura No picadeiro do circo E me chamava muita atenção Fazer as outras pessoas sorrirem Se divertirem, né? Então, isso eu falei Não, isso eu acho que vai ser para mim E aí foi eu pegando gosto Claro, no meio circense você aprende várias coisas Malabarista, equilibrista Até o globo da morte, inclusive Mas o que me chamou muita atenção Que é a minha profissão hoje É o palhaço Porque para mim não tem preço Ver o sorriso de uma criança A alegria de um adulto Sabe, poder interter toda a família No circo, assim, para mim não tem preço E o circo Mirage está em temporada Aqui em Porto Alegre Ao lado do estádio Beira Rio Na Avenida Padre Cacique Número 1359 Informações e ingressos Em www.miragecircus.com.br E agora vamos ouvir mais uma música Com o espetáculo Fantasmagórico Show do Além Logo, logo a gente bate um papo com eles Mas por enquanto A gente segue com música Aqui no estúdio Baba 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 Ah, eu disse baba Mama Baba Baba Ele é um monstro bem fofinho Baba Todo roxo, bonitinho Baba Mas quando anda pela casa Deixa seu rastro de baba É baba? Baba É baba Baba Eu ouvi baba Baba, 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 baba Ele é um monstro babão, babão Ele é um monstro babão Ele é um monstro babão, babão Que a gente ama de montão Ele baba pela sala É baba, 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 baba Deixa baba no banheiro, deixa no meu travesseiro É baba? Baba Eu ouvi baba Baba É baba mesmo, né? Baba, 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 baba Ele é um monstro babão Ele é um monstro babão Ele é um monstro babão, babão Ele é um monstro babão, babão Que a gente ama de montão Que bacana! E depois desse som, chegou a hora de a gente conversar com o pessoal do espetáculo fantasmagórico Um show do além Com o roteiro e canções de Antônio Carlos Falcão O show é uma atração para a família inteira E vai abrir a sétima mostra de artes cênicas e música do Teatro Blênio Pérez Nos próximos dias 4 e 5 de agosto Sejam muito bem-vindos A gente já pôde ter uma palhinha aí Obrigado Nós agradecemos de estar aqui Divulgando o nosso trabalho junto com vocês Esse momento de cultura Nesse espaço que sempre nos dá espaço A gente que agradece, tá muito lindo, né, Paula? Tá muito bacana E acho que a gente já pode começar revelando essa luz mágica Que hoje alterou todo o nosso cenário aqui Ficou muito bacana A nossa luzinha especial, né? A luzinha dos monstros Essa luz, na verdade, foi aconselhada Pelo Alexandre Lopes Fagundes Que trabalhou junto na iluminação, na criação da iluminação do espetáculo Junto com a Marga Ferreira E aí ele indicou esta luz mágica Que reage a essa maquiagem fosforescente E as crianças ficam encantadas, né? É maravilhoso Porque trabalha com todo um lúdico, né? É maravilhoso O figurino primoroso da Rô Cortinhas Então deixa tudo muito fantasmagórico mesmo Crianças e adultos, não é, Paula? Crianças e adultos É um espetáculo que não tem idade, né? Ele é inspirado no livro Em Nome da Fera Do Celso Gutfreide Uns 15 anos atrás, quando ele me deu o livro Eu comecei a criar as canções Criar as canções E durante a pandemia Eu e o maestro, o Rafa Rodrigues O trapento Que é o outro, é o cavernoso O Rafa faz a direção musical Nós ficamos trabalhando nas canções Convidamos o Breno de Nápoles para vir junto com a gente E aí acabou dando esse resultado, né? Nesse espetáculo E o Celso que tem esse trabalho, né? De consultório, né? Muito! Que traz todos os elementos, né? Para vocês também O Celso é um dos poetas Ficarem com coisas que são muito sérias para as crianças, né? Que tem aquela fase do medo Medo do escuro Medo dos monstros, né? E um especialista como ele é Associado ao trabalho de vocês Artístico Com todo o aspecto, né? Da dramaturgia A parte do figurino Iluminação Foi maravilhoso Foi maravilhoso Assim, o livro do Celso é maravilhoso Que me trouxe de volta, né? Todos os monstros da minha infância As brincadeiras, né? De medo, né? Lá do interior Tem a coisa do Boitatá Do cemitério Da mulher de branco Da assombração E tudo isso Veio contribuir O Celso A gente agradece imensamente Eu estou fazendo outro trabalho com ele De música É incrível Quando a gente apresentou As canções para ele A gente perguntou Ah, e aí? Que idade? Ele falou Não tem idade isso Qualquer pessoa pode ouvir Qualquer criança pode ouvir E conta um pouquinho do enredo, então Para a gente, Falcão A história é que Um bando de monstros Se reúne Para homenagear O bicho papão E receber o bicho papão E aí o bicho papão Não aparece O bicho papão Manda um bilhete Manda um recado Dizendo que ele está triste Que ele está deprimido Que ele está com depressão Que ele não quer mais sair da toca E a gente resolve Fazer o show Para alegrá-lo Para trazer ele de volta A alegria A vida E aí levar para ele Através do trem fantasma Traz um pouco A reflexão Sobre empatia Sobre amizade Sobre tudo Engloba tudo isso Todas as outras camadas Que você pode Ir descascando ali Das entrelinhas Do espetáculo A gente fala De preconceito também Tem uma música Que fala de preconceito Então Está tudo nesse Nesse covil De monstros E vocês Recebem como A reação do público Porque deve haver Uma identificação Como é que é Receber o retorno Da plateia Porque eu imagino Que tanto as crianças Quanto os pais Como lembrou a Lívia Porque isso é um espetáculo Que toca a todos Não, é bizarro A gente fica assim De cara Porque os adultos Eles ficam alucinados Aprendem logo as músicas Saem cantando E as crianças Ficam loucas Tem duas meninas Que elas Ficaram minhas amigas São filhas De um amigo meu E elas adoraram Elas me mandaram Livros sobre monstros Elas querem fazer Canções comigo Sobre monstros Olha só Vai rolar uma parceria Então assim É muito Muito gratificante O resultado Assim De ver as crianças E os adultos Gostando do espetáculo Gostando das músicas E tal Que é o nosso objetivo E além de cantar Você foi responsável Pelo roteiro Pela criação das músicas Como foi esse processo De criação? Foi lento Que levou um tempo Assim Eu fiquei fazendo As músicas Eu sou um compositor Que não tem um instrumento Eu crio a música Na minha cabeça Faço a letra Tudo E o maestro E o Rafa É que Põe tudo no papelzinho E vamos lá E como é que se deu Esse encontro? Vocês já tinham Trabalhado em outras Oportunidades O trio Como é que Se encontrou Para esse espetáculo? Eu já conhecia Já tínhamos um trabalho Junto Ele já tinha me acompanhado No outro trabalho Que eu faço Com a Maria Bethânia E aí ele já tinha Participado Conheço ele também Ele tem um trabalho Muito intenso De música Ele tem vários Trabalhos de música E então Eu chamei ele Falei Vamos fazer Porque tinha que Desenhar essas canções E depois arranjá-las E foi A paciência dele Nós passamos Durante a pandemia inteira Nos mandando música Um longe do outro lá Construindo o espetáculo Aí eu construí Eu já tinha escrito Uma peça Que falava desse assunto Do bicho Quando eu recebi O livro Eu escrevi uma peça Mas a peça Muito grande Eu falei Sabe uma coisa Vou fazer só as canções Aí a gente viu Que tinha um caldo Essas canções Tinham um bom resultado E esse mote Do bicho papão Com depressão Era uma coisa Que estava Estava na hora De falar também E falar do medo Falar do medo De que é bom Sentir medo Do medo Que nos protege Com certeza Não é ruim Sentir medo É ruim Não conseguir Enfrentá-lo Não conseguir Elaborar Esse sentimento Mas o medo A gente tem que sentir É um sentimento Natural de ser humano É boa lembrança Mas para encerrar Então é importante Destacar que Vai ter Distribuição De ingressos De ingressos É na abertura Da mostra Da Glênio Pérez Da mostra De artes cênicas E música E a partir Do dia 1º de agosto Lá No próprio memorial Da câmara Está aberto Para distribuição Das senhas Dos ingressos Então as pessoas Podem chegar O teatro Ele não é muito grande Acho que ele tem Uns 80 lugares Então Quem pode ir antes Retirar o seu ingresso É bom Muito legal Muito obrigada A gente Adora receber vocês Acho que o povo Tem que estar curioso Agora para conferir Nós agradecemos Muita felicidade De estar aqui Está certo E o espetáculo Fantasmagórico Um show Do além Acontece nos próximos Dias 4 e 5 de agosto No Teatro Glênio Pérez Da Câmara Municipal De Vereadores De Porto Alegre Ali na Avenida Loureiro da Silva 255 A entrada é franca Como a gente já lembrou E o programa Desta quarta-feira Está terminando Não esquece Que às 10h30 da noite Tem a representação Do Estação Cultura E tu também Pode rever Esse e outros programas Na página da TV No Youtube E nos vemos Amanhã às 6 da tarde Em mais uma Estação Cultura Inédita A gente encerra agora Com mais música Do espetáculo Fantasmagórico Um show do além Até amanhã Tchau, tchau Fantasmas 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 Voando por aí com um bom lençol de casa Fantasmas, fantasmas, fantasmas Voando por aí sem asas Fantasmas, fantasmas, fantasmas Voando por aí com um bom lençol de casa Não tenha medo, não Sou apenas um fantasma, brincalhão E sem meias palavras e nenhuma pretensão Fantasmas, fantasmas, fantasmas Voando por aí sem asas Fantasmas, fantasmas, fantasmas Voando por aí com um bom lençol de casa Mas não pense que é ruim